Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Muito, muito tempo atrás, havia um sacerdote na cidade de Puri chamado Arjuna Mishra. Todos os dias ele costumava ler o Bhagavad Gita, que é uma das escrituras mais sagradas da cultura védica. Porque ele passava muito tempo estudando Gita e ele tinha uma fé inabalável, a população ria dele e o apelidou de Gita Panda, ou seja, um sacerdote do Gita. Ele era tão dependente da divindade, que acreditava que tudo que acontecia com ele era devido à misericórdia de Deus. Certa vez, na sua cidade choveu por uma semana e faltou comida para várias pessoas lá na cidade. O sacerdote saiu de porta em porta mendigando. Ele e sua família foram forçados a jejuar para alguns dias, mas o Gita Panda não ficava perturbado. Ele passava seus dias alegremente recitando o Bhagavad Gita. A esposa dele ficou muito zangada com ele e o castigou dizendo, a menos que você saia e implore a todas as famílias da região um pouco de comida, nós todos iremos morrer. E ele estava tão tranquilo que ele recitou um verso do Bhagavad Gita para ela, onde fala o seguinte, Para aqueles que são meus devotos, eu dou o que falta e preservo o que eles têm. Ao ouvir essa citação, ela ficou muito mais irritada com o marido. E passou alguns dias e ainda assim eles não conseguiram comida o suficiente para se manter. E ele sempre lembrava desse verso. Quando ele recitou isso mais uma vez para ela, ela que estava com muita raiva, pegou o Bhagavad Gita, abriu naquele verso e riscou três vezes. E frustrada e faminta, ela e seus filhos foram dormir. O marido dela esperou que a esposa fosse dormir para depois poder ir dormir também. Durante a noite, eles ouviram alguém batendo na porta. E lá apareceram dois meninos muito bonitos. Eles trouxeram muita comida para eles. A esposa dele ficou impressionada ao ver a beleza daqueles meninos. Um deles era escuro e o outro tinha cor clara, assim como o leite. E um dos meninos disse, Por favor, leve esses alimentos que foram enviados por um amigo do nosso querido Gita Panda. Aqui tem elementos para que você cozinhe e coma o quanto quiser. Enquanto eu ouvia a voz daqueles meninos, seu coração se enchia de alegria. A esposa, ao ver todos aqueles ingredientes durante a noite, ela foi direto para a cozinha e começou a prepará-los. Ao oferecerem algum alimento para os meninos, um dos meninos respondeu, Infelizmente, eu não posso comer, pois minha língua foi riscada e isso dificulta muito que eu coma algum alimento. E logo depois disso, os meninos se despediram. A esposa colocou todos os ingredientes na dispensa e contou para o marido que ao oferecer algum alimento para os meninos, eles não aceitaram, porque um deles tinha a língua totalmente riscada. Quando o marido ouviu esse detalhe, imediatamente eles foram até o templo, pois ele imaginava que o Sr. de Aranata tinha mandado alguma criança levar comida para eles. Mas quando chegaram na frente da deidade, perceberam que o Sr. de Aranata tinha três riscos em sua boca. Quando ela riscou o livro sagrado, o Bhagavad Gita, ela riscou as palavras diretas do próprio Senhor. E por isso, ele tinha as três manchas em seus lábios. E por isso, ele tinha as três manchas em sua boca.